Música Galera, estou em mais um Sexta Fora e ó, continuidade com essa galera feríssima. Quando o convidado é muito bom, você tem que mandar um som dobrada, entendeu? Então hoje tem, novamente, semana passada a gente fez a primeira vez, e hoje de novo com Marcela Thaís e Cleiton Oli da Disco Praise. Legal, e a gente aproveitando o ensejo, falando dessa turnê, que é uma turnê da Disco Praise em grandes teatros de capitais do Brasil, com a participação especial da Marcela Thaís. Me falem um pouco do repertório do que vocês prepararam, do que está rolando nessa turnê. Ah, legal. Eu acho que o repertório é o que mais eu estou empolgado, assim, porque tem muita coisa que a gente nunca conseguiu tocar, porque como a gente toca na rua, e eu acho que você definiu muito bem, semana passada, quem não assistiu, eu defini muito bem essa questão de tocar na rua. A gente continua com a mesma roupa. É, a gente está com a mesma roupa, a gente está conversando há uma semana, gente, sem filmar aqui, é direto. Não tomamos banho, nada, 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 não direto aqui, né? É direto. Aquele lance que você falou de tocar na rua e às vezes passa um pipoqueiro gritando e tal, não sei o quê. E aí muitas vezes esse ambiente da rua, ele tem que ser muito direto. Tipo assim, você tem que dar um tiro só, pá, você tem que alcançar aquele cara rápido, assim. Então muitas vezes não dá para explorar outras coisas que o teatro te permite. Então assim, a gente está tocando canções que a gente sempre gostou demais e a gente não conseguia tocar. E é muito legal, porque o cara está sentado, ele está concentrado, focado. Então o ambiente é outro, assim. Então eu estou muito feliz de poder tocar essas músicas que de outra maneira, em outro lugar, seriam muito difíceis de tocar. A gente está tocando músicas, a base é o nosso disco novo, Palavra Sonho Por De Lado B. Mas a gente dá uma pincelada em algumas músicas da nossa história, assim, que a galera conhece mais, né? Mas a gente tentou tocar o máximo de lado B que a gente pudesse. E o mais legal é que ninguém ficou gritando pelas outras músicas, a gente está feliz por isso. Uma vez eu conversando com uma banda gringa, cara, se não me engano, acho que foi com o Casting Crowns. Sim. E ele falava dessa experiência, assim, uma coisa é você gravar no estúdio e aquilo funcionar e aquilo ter a repercussão, entre aspas, comercial, das pessoas conhecerem o teu repertório. Outra coisa é o desenvolvimento do repertório do que você faz ao vivo. Sim, é outra coisa. São coisas distintas que, às vezes, com a maturidade do ministério, da carreira do artista, é que você vai compreender o repertório que você usa para esses locais especificamente. E é muito interessante que o teatro tem uma conotação muito diferente do que são os ao vivos, que são tradição no nosso meio. Sim. Que é uma tradição no nosso meio botar palmas. Às vezes a galera está achando que aquilo foi ministração e aquilo é palma de estúdio. Porque o nosso meio tem a tendência de absorver mais isso. A ambiência do culto que tem uma coisa litúrgica. O teatro, a gente falava isso no programa anterior, mas ele tem uma coisa da concentração. E, de repente, como você está falando, você pode ser mais profundo, você pode estar... Mais íntimo. Mais íntimo. E qual é a experiência, de repente, no teu repertório, Marcela, que você está vendo, não só agora com a experiência com o Disco Praise, mas da primeira turnê, violão e poesia, né? Voz, violão e poesia. Voz, violão e poesia. Mas não era só violão. Alguns tinham violino, cello, teve outros que tiveram piano. Todos tiveram piano, mas teve um que teve também cello, violino. E qual é a impressão que você tem da experiência de teatro em relação ao repertório que muitas vezes você coloca ali? A Marcela respondessa, eu quero dizer que eu tenho aprendido muito com a Marcela, demais, assim, cara. Para mim é uma aula ver a Marcela no teatro, assim, por causa da interação, que é muito nova para mim, sabe? Sim, sim. E eu sou, gente, eu sou vindo de igreja, né? Eu sou muito aquele negocinho, levanta sua mão e diga aleluia. E a Marcela tem uma outra maneira de tocar o coração, né? Eu estou aprendendo. Isso é muito legal. Fala para o seu irmão aí. Você está falando. E aí eu sempre estou ali com a cadeirinha ali aprendendo. Isso é muito legal. Eu acho que o que mais me toca na estrada, a experiência da estrada, hoje eu prego muito na estrada. Mas o que eu acho mais legal é quando os caras falam assim, você não vai pregar, você vai ver. Porque para poder aprender vendo, né? E está sendo muito legal. Às vezes a gente não consegue. A gente não consegue, exatamente. Então eu quero registrar aqui. Obrigada. Mas fala, Marcela, dessa experiência do repertório e da vivência de trazer a sua música para o teatro. Olha, eu já tive, eu gostei de todas as músicas no teatro e como elas foram feitas já nesse tom muito intimista. Primeiro porque o teatro traz isso, mas antes na composição, na pré-produção, tudo foi muito definido que essas músicas eram para ser apreciadas. Dessa forma. Dessa forma. O teu trabalho tem essa característica. Exatamente. A gente participa de Marcha para Jesus, de eventos grandes. A gente tem as músicas mais pontuais para aquele tipo lá. São principalmente as para cima, que tem mais pegada, mais rock'n'roll e tal, não sei o que. Porque, mas assim, o pessoal estava, a gente quando anunciou isso vai ser uma, mais acústico, o pessoal entendeu. Pelo menos assim, quando a gente falou, achou muito interessante. Porque eu falei, eu preciso que seja assim. E a gente montou um palco para isso. Parecia, inclusive, uma sala. Aham. E era uma sala, a gente tinha lamparinha, lampião e não sei o que. Porque o vaso de rosa bem rústico foi montado pela minha mãe. Então, tipo, ele tinha um toque de mãe. Tinha um toque do Moderna Moda Antiga. Cores que a gente utilizou na produção do Moderna Moda Antiga. Mas tinha referências do cabelo solto, a roupa, o figurino. Tudo foi montado. Tudo, tudo, tudo. A cadeira que só foi utilizada na turnê. Aí a gente começou a ver que o pessoal gostou tanto do cenário. Que, inclusive, tinha a placa de frases que a gente usou no clipe Ame Mais e Júgue Menos. Que o pessoal estava adorando tirar foto com essa placa. Porque quem tinha visto o clipe sabia. Que era Ame Mais e Júgue Menos. E aí tudo compunha. Coisas do clipe que o pessoal assistiu. Coisas do CD que esteve nas fotos do CD. Então, tipo, a gente começou a abrir a cortina antes para o pessoal tirar foto. Então, se tornou algo pessoal. Tipo assim, eu gosto de vocês, vocês gostam de mim. A gente está aqui para fazer um momento nosso. Então, aí eu conto experiência de vó. Experiência como foi feita a música. Quando eu chorei, quando eu sorri. Quando eu fraquejei, quando... Entendeu? E aí a gente compartilha. Então, eu acho gostoso isso do teatro. Porque permite essa... Você olha mais no olho da pessoa. Porque você não está também tão alto. O palco, às vezes, não é tão alto. Sim. Então, você não tem aquela coisa. Vamos pular, galera. Aí todo mundo pula. Você não olha para ninguém. Você não sabe quem. Entendeu? Mas ali a pessoa, às vezes, até fala com você. Teve um show que uma senhora levantou. E ela, chorando, falou, eu quero falar um negócio. Eu quero participar. Em Curitiba. Em Curitiba. Eu queria falar. Aí eu falei assim, pode falar. Aí todo mundo assim, meu Deus do céu, o que vai ser? O que ela vai falar? Foi uma das melhores coisas. Porque ela contou um testemunho com a música que eu estava cantando. E ela falou, poxa, obrigada, porque essa música ajudou minha filha. E quando tocou lá em casa, eu tive essa impressão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o marido dela junto. E eles dois, assim, a gente ficou tão feliz. Assim, brindou a próxima música que a gente ia cantar. Então, eu acho gostoso isso. Eu acho gostoso. O Descobre está saindo super bem. E... A gente está aprendendo. Cada show foi um pouco diferente, assim. Cada show, sei lá, eu vou testando uma coisa, testando outra, eu estou aprendendo, né? Eu acho que esse testar é maravilhoso, né? É, aí umas eu falei menos, outras eu falei mais. Porque no teatro a gente tem um feedback real do público. Porque o público vai ficar sentado e ele está esperando você mostrar o conteúdo, o repertório, apresentar para ele. Sim. Ele não está indo para uma liturgia, entendeu? Então, ele não está assim, eu estou programado para tirar oferta, para orar, para não sei o que. Não. Aquele piloto automático, né? Eu vim aqui, nada, não criticando a liturgia, né? A liturgia do culto é, acho que, a coisa mais linda que tem. Mas, mas, é o fato da preparação que eu acho que você definiu muito bem, essa preparação de ambiência. O lance também é interessante, é que essa coisa, por exemplo, grandes igrejas no mundo todo, grandes igrejas, americanas, por exemplo, Sellowback, Willow Creek, elas têm formato de teatro. Há uma tendência no mundo, das maiores igrejas, da ambiência do culto, ter a preparação da madeira, da estrutura, do palco ser mais próximo, da questão da aproximação de anfiteatro, de ser meio em forma de U, em forma crescente. Essa coisa templocêntrica, a capela, não preparada acusticamente, também é uma tendência mundial. Mas, parece que uns ainda tem preconceito, mesmo tudo isso acontecendo. Mas, a gente vai falar sobre isso no próximo vlog. Eu volto já com esses dois feras aqui. Clayton Oli, da Disco Praise, e Marcela Thaís, com esse bate-papo muito legal nosso Sexta Fora. Você não pode zapiar, não zapinha não, que eu volto já. Legal, estamos de volta nesse Sexta Fora muito especial, com dois convidados bacanas. Marcela Thaís e Clayton Oli, da Disco Praise. A gente estava falando de teatro, desse formato do teatro, que eu comentei no bloco anterior, que grandes igrejas têm tornado esse formato até melhor para o andamento do culto. Porque a verdade é que a música e essa coisa do cara se sentir bem, devidamente confortável, para ouvir a voz de Deus, uma pregação com áudio bacana. Porque as pessoas, às vezes eu me deparo com isso, como eu já estou muito tempo na igreja, outro dia, cara, eu botei um conteúdo, o cara bateu tanto em mim, cara. Eu fiquei com uma vontade de responder, mas eu fiquei quietinho assim, porque... Não alimente esse trono, né? Mas ele me bateu tanto, assim, e eu só queria falar para ele, cara, eu nasci na igreja, cara. Minha infância foi na igreja, meus pais eram da igreja, meu avô, meu bisavô, todo mundo. Então, a igreja, durante muitos anos, tem um formato meio frio, frio no lance do granito, no lance da não preparação acústica, da não confortabilidade das pessoas se sentarem. Às vezes o ventilador fazendo barulho, assim, em vento. E vem aí esse perfil de teatro, as igrejas, mas teatros, não no sentido do espetáculo, mas da confortabilidade da mensagem, da musicalidade, da fala. Então, o teatro também tem essa coisa de, talvez, potencializar a nossa mensagem. É, quando você compreende, você prende, você tem mais foco, né? Agora, quando o som está muito alto, o som está muito baixo, isso, eu acho que é a estratégia, aí já falta a estratégia. Não adianta você ter uma boa mensagem, mas ela chegar com ruído, não adianta. Não adianta. A igreja nasceu nas grutas, mas não precisa permanecer lá. Tem alguém que parece que quer reconstruir aquele ambiente da gruta, né? Não tem pecado nenhum evoluir, né? É, exato. Com as tecnologias. Não precisa mudar a Bíblia. A Bíblia não muda, a Palavra de Deus não muda. Inclusive, polêmico isso, né? Mas eu também não concordo muito com essa galera. Fica querendo mudar a Bíblia, tudo permitido, relativismo, tudo. Não concordo. Esse é um assunto violino. Esse é um assunto boal. A Bíblia já levantou dois assuntos. Esse relativismo aí. Esse relativismo aí. Aí parece que a gente, que por exemplo faz um show no teatro, a gente é liberal. Parece que está no mesmo grupo dos relativistas. É liberal, entendeu? Ah, porque nós queremos modernizar a Palavra de Deus. Não. A Palavra de Deus é perfeita. Ela não precisa ser mudada a uma vírgula. Não concordo com quem quer digerir ela de uma forma diferente. A Palavra de Deus é dura, é viva, é eficaz, é imutável. E é eterna, né? Eterna. Tem gente que quer encontrar uns caminhos na Bíblia que força barra. Que não existe, força barra. Então assim, não é porque a gente está fazendo, por exemplo, um show no teatro que a gente não está falando da Bíblia. Muitas vezes é a coisa mais bonita é você ser tradicional, não de placa, mas de igreja. Eu amo ser tradicional de Bíblia. Eu amo ser tradicional de Bíblia. A história como ela deve ser. Tem até uma música que eu canto, Muita Calma Nessa Alma. E ela tem uma pegada super popzinha e tudo mais. Mas a letra fala, ele sabe amar, ele acalma o mar, ele segura as estrelas, faz a terra girar. E foi assim, é muito simples, muito simples. Só que conta vários segredos, vários milagres que Jesus fez. Que inclusive quando eu estava compondo, eu fui folheando a Bíblia e até minhas anotações. E fui lembrando de coisas. Pô, Jesus faz tanta coisa maravilhosa. Então, eu acho que é só uma forma de passar a mensagem. Mas não é a mensagem sem forma. Sim. E a coisa mais antiga que tem é querer ser moderno. É a geração nova negar a geração anterior. É, querer ser moderno é muito melhor. Nos anos 30, eles já estavam achando que era moderno. Exatamente. Essa turnê, a palavra moderna, moderno, que é bacana. Tem que ter o antigo. Tem que ter o antigo. Moderno sem o antigo é sem referência. Eu sou antigo, brother. Eu também. Eu sou antigo. Eu também. As pessoas às vezes chegam pra mim e falam. Eu sou antigo. Aliás, as pessoas se frustram comigo, né? Porque os caras chegam pra mim às vezes. O que você tá ouvindo, cara? Digitando, não sei o que. Ih, cara, tô escutando coisas velhas. Vai ser uma frustração. Eu sou antigo. Pô, mas você não tá sabendo o que tá rolando. O cara é muito pouco. E é até um meio de preservar. De preservar, é. Porque eu vejo que hoje muita gente é o eco de uma coisa que tá sendo dita. É um eco vazio. Nessas igrejas que você descreveu. Que tem essa visão teatral. Lindo. Mas, por exemplo, um dia eu tava num grupo de WhatsApp desses milhões que a gente tem. E tava todo mundo do grupo tava na igreja dessa, da modinha, assim, nos Estados Unidos. Aí, lindo. Mas, assim, volta todo mundo falando a mesma coisa, entendeu? E é raso. É um eco de um negócio de um lado. É um eco de um discurso. É um eco. Que alguém ouviu, achou legal. Eu quero ter uma voz. Esse é um assunto que daria mais uma tarde aqui. Daria, daria. Que essa coisa... Poléica. É. Que esse conteúdo da nova geração, do que é contemporâneo hoje, de ser coisas fulgazes e passageiras. É, todo mundo procurando a nova música que tá virando em Dallas pra regravar em português. O meu equipe... Eu acho que você tocou no assunto. Tocou no assunto, né? É isso, né? Meio estranho. É, eu acho que a gente é raso, principalmente culturalmente, na questão da arte mesmo evangélica no Brasil. Embora, assim, pra muitos... Caramba, como é evoluído. Mas não, a gente tá muito atrasado. O que a gente ainda tá ecoando traduções antigas que estão vindo de lá. É o mais louco. A gente não tá produzindo. Mas isso é muito interessante. Pena que a gente tá caminhando pro final. Mas é porque a gente, às vezes, tem pouca ousadia. A gente é muito conservadora. Eu acho que... É muito forte ainda dentro da alma. Eu acho que volta pro início da nossa entrevista. É. A arte. A arte. Por que não entender? A gente não domina aquilo que a gente não entende. Eu não posso, inclusive, criticar, por exemplo, nada se eu não li, se eu não vi, se eu não estudei. Sim, claro. Então você acaba falando, ah, arte. Pô, mas você não sabe. Então você retém o que é bom. Nós não estamos retendo o que é bom porque não tem da onde tirar. Então a gente não tem nem do que separar, entendeu? Então tá raso. Não tem da onde tirar. A gente não tira de lugar. Eu acredito muito na arte como resposta pra alma de um povo. Sim. Então, tipo assim, eu acredito muito que a nossa arte é a resposta pro nosso povo. É igual, por exemplo, o Lázaro tem uma música que tem uma letra que fala assim, e com um bagaço de cana ele me mastigou. Cara, não tem tradução isso pro chinês. Não tem tradução disso pro inglês. Um bagaço de cana. Da mesma forma também que nunca na minha cabeça tem uma música muito famosa aí, que fala assim, se a graça é um oceano eu tô me afogando. Cara, isso funciona em inglês, mas em português nada que liga afogamento pra mim é bom. Eu não consigo cantar isso, mas aí às vezes a gente tem essa sede de importar, sabe? E aí às vezes o bagaço de cana já fala mais comigo, mas é a resposta da arte pra gente. Sim, eu fui criado numa coisa assim... Marte como referência... É, pro nosso povo. Cultural, é. Eu fui criado e eu estudei Paulo Freire, cara, isso aí é forte. É forte, é profunda, é... É polêmica. É polêmica. Porque aí tem que ter a ver com a nossa cultura pro aprendizado ser profundo, que é o que Paulo Freire defende. Mas você vê, eu fui criado com um cantor cristão que mais alvo que a neve. Eu nunca vi a neve. É, exatamente. Mas aí, essas vão ser cenas dos próximos capítulos. É, a gente vai ter que voltar agora. Cara, é um prazer ter você aqui, Marcela. Sempre uma alegria. Cleiton, você sabe da nossa amizade. É um prazer, cara, ter vocês aqui. E a gente fica na expectativa dessa turnê aí durar mais e mais e mais nos teatros aí, com Cleiton Olí da Disco Praise e Marcela Thaís. Vem expectativas boas, né? Você vem com uma turnê aí, né? É, eu tô preparando uma nova turnê. Legal. E foi legal você tocar no assunto, porque, inclusive, o pessoal já está ansioso com a próxima turnê. E pode ter certeza que eu tô pirando com as próximas coisas da próxima turnê. Conto com vocês. Legal. Deus abençoe muito. Super valeu. Valeu. A gente se encontra. Tchau, tchau. Legal, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Espero que você tenha gostado. Todos esses conteúdos de Sextas Foras, de entrevistas bacanas que você assiste por aqui. É muito legal você conferir no canal da Boas Novas através do YouTube. Lá você pode conferir coisas também do Lincoln Lira, do Galeria Clip, da própria Boas Novas na programação como um todo. Essas entrevistas. É muito bacana quando você revê as entrevistas e vê um conteúdo que a gente faz com todo carinho pra agregar valor na sua vida. Então, vai lá e pesquise. Mas, de verdade, espero que você tenha gostado e escreva pra gente falando e comentando. Valeu? A gente vai ficar com uma canjinha da Marcela com a canção Voar. Uma das coisas que me marca nesse bate-papo é essa coisa da gente compreender que a arte, muitas vezes, há um preconceito de nós cristãos acerca de um maior aprofundamento da arte. A gente precisa entender que Deus criou todas as coisas. E Deus criou, inclusive, o sentido mais belo do seu poder, que é a criação das coisas. E deu ao homem a capacidade de criar. Criar no sentido de desenvolver a sua arte através da música, através da pintura, do teatro, da expressão. E é sempre muito legal quando a gente coloca isso a serviço do próprio Deus. Como que devolvendo o talento que Ele nos deu para o louvor da sua glória. Toda música e toda expressão artística é oriundo da criação de Deus. Alguns usam para algumas coisas que não são boas. Mas isso não significa que possamos usar para o louvor da glória de Deus. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau.